Vamos falar sobre os livros que eu li em Julho. Estivemos no final de Agosto, só agora é que eu estou a fazer este vídeo. Então, Julho, 13 livros, 47 contos, 1831 páginas, portanto não foi muito, de coisas muito pequenas. 9 autores, 2 autoras, 11 livros em inglês, 2 em português. Li 8 livros físicos, 4 e-books e apenas li um livro da minha tibiar para o ano e vinte, ou seja, li apenas um livro da Couve. Sem nome, 4 livros de contos, 3 livros de não-ficção, 2 livros de fantasia e um clássico, 2 livros com 3 estrelas, 6 livros com 4 estrelas, 2 livros com 4 estrelas e meia e 3 livros com 5 estrelas. O mês começou com o fantástico, maravilhoso, o amor infinito que detém em outras histórias do Paulo Monteiro, que começou por ser um comedado da Olga e depois acabou por ser uma prenda da Olga e uma grande recomendação e para mim é um dos livros do ano. Eu adorei, é um livro de contos desenhado, é um livro de contos. Não dá para fazer grandes opiniões sobre o livro, ou falar muito sobre o livro, porque lá está, são pequenas histórias, mas são histórias que falam um pouco de variadas coisas. Uma delas poderá ser a solidão, outras poderá ter componentes da saudade. De qualquer maneira, eu gostei de todas, de alguma maneira, me tocaram, não só a arte do Paulo Monteiro é fantástico, mas como também gostei imenso daquilo que está escrito. Super seguido ali o The Slow Regard of Silent Things, de Patrick Rothfuss. Não sei porquê que de olhos fechados é mais fácil de falar, aparentemente é. É o livro 2,5 da King, da King, não, da série King Killer Chronicles, com ilustrações do Nate Taylor. Ora, eu não recomendo fazerem aquilo que eu fiz, que é começar uma série pelo livro 2,5 e não pelo primeiro. Faz sentido. Fez sentido para mim fazer esta parte assim, porque eu estive a ver vários talks, conversas, vídeos, em que aparecia o Patrick Rothfuss a falar de variadas coisas. Um dos vídeos era sobre o The Slow Regard of Silent Things, em particular, por ser ilustrado, porque os livros deles não costumam ser ilustrados, como perante da ilustração, e porque é que a ilustração era de uma certa maneira, não era de outra, e eu quis ver qual era a relação, como é que as coisas funcionavam. Pronto, e a curiosidade acabou por ganhar. Quando o livro chegou cá à casa, eu não pensei duas vezes, quer dizer, eu pensei duas vezes, mas abri o livro na mesma e li a primeira página, que se tornou a segunda, à terceira, à quarta, à quinta, à sexta, enquanto é por mim, já tinha lido bastante, e, pá, o meu personagem é muito grande, vamos lá continuar. Eu gostei bastante, não só da escrita, que eu sei que é ligeiramente diferente do resto da série, mas também gostei da maneira como aquela personagem se está desenvolvida, que é um grande mistério, mas nós percebemos que ela também não está a jogar com o baralho todo, que tem ali alguns traumas, por exemplo, e isso é muito interessante da maneira como eu consegui pôr isso no papel, porque não é uma coisa fácil e que nem sempre é bem retratada em todos os livros. Só prova que a fantasia, às vezes, pode ser uma maneira de retratar algumas coisas que não são tão comumente retratadas, sem entrar em grandes fantasias. Estamos apenas a falar do desenvolvimento de uma personagem. Mas pronto, deixo outras considerações para mais tarde. Batman The Killing Joke, de Alan Moore e Brian Holland. Outro livro absolutamente fantástico, mais um comodato da Olga. Eu vou ter que arranjar o The Killing Joke. Uma das melhores coisas deste álbum, de banda desenhada, do Batman, é uma coisa que parecia usual no Alan Moore, que eu acho que é genial. Afinal, se calhar o Batman e o Joker, ou Joker, como te queiram chamar, não são assim tão diferentes. Se calhar aquilo que os separa é apenas um dia mau. Fantástico. Terminei de ler o Memento Mori, da Muriel Spark. Muriel Spark tem um tom bastante interessante na sua escrita. Eu, antes de ler o Memento Mori, tinha lido apenas os contos e tinha gostado bastante. O Memento Mori é bastante satírico. Talvez satírico não seja a palavra mais correta. Mas tem uma certa dose de sátira. E fala, o Memento Mori é sobre um grupo de pessoas que se conhecem, de estratos sociais diferentes, e que estão ligados entre eles por variadas razões e ao longo de décadas. E, de repente, começa uma delas, Jane Letty, que começa a receber chamadas a dizer basicamente aquilo que significa Memento Mori, lembra-te que vais morrer. Isto é tudo um grupo de pessoas já idosas, mas que alguns acham que vão ser eternos, outros não por isso. E é extremamente interessante. E é muito em inglês, mas eu gostei muito também. Depois li o livro de contos. Tudo isto existe, do João Ventura. Gostei. Tem contos, tem alguns que são micro-contos. E, por acaso, são agora bons para o projeto da Bookish Nessie. Vou deixar o Instagram dela aí na descrição. Ela vai fazer agora em setembro um projeto de ler micro-ficção. Portanto, micro-ficção é inferior, temos também inferior a contos, e é para ler micro-ficção portuguesa. Se eu só tivesse me guardado este livro. Enfim, já o li. Gostei de ler. Depois li o Banda desenhada The Lighthouse, do Paco Roca. Gostei imenso. Esta leitura foi um bocado impulsionada pelo meu projeto de ler livros que estejam de alguma maneira relacionados com algum farol. O meu projeto é To The Lighthouse. Muito inspirado na Virginia Woolf, na medida em que é para ir para o farol, mas nós nunca vemos chegar ao farol. Depois li o micro-conto, porque é um conto inacabado do Edgar Allan Poe, que se chama The Lighthouse. Digo-vos, as poucas linhas que este conto tem prometiam algo completamente épico. Porquê? Porquê inacabado? Pouco, porquê? Isto era determinado. Depois podias ir descansar, mas porquê? Depois li o Books of Blood, volume 1, do Clive Parker. Isto era aquele livro. Não li o livro completo, li só o primeiro volume. Aquele livro que, desde que eu tenho um canal que eu digo, eu vou ler este livro. Pus este livro em mil e umas listas de livros para ler e ele nunca foi lido. Finalmente, agora foi lido e é fantástico. Fantástico. Para quem gosta de horror, primeiro, para o número 1, para quem não tem problema de coisas gráficas e quando falo de coisas gráficas estou a falar de mutilação, violência gráfica, em alguns casos e mais umas coisas assim no género. Portanto, não tenho problemas com body horror, horror corporal, porque se tiverem não é propriamente, não vai ser a vossa praia de maneira nenhuma. O conceito por trás do Books of Blood tem a ver com o que está relacionado com uma casa, não necessariamente uma casa assombrada, mas é uma casa que era um veículo para o mundo dos mortos e as almas assombradas, portanto, mortos que não tiveram mortes violentas ou mortes que não ficaram resolvidas. e uma personagem que estava a tentar conseguir apanhar as mensagens destes mortos. E depois, algo acontece, algo que é muito a Clive Barker, mas disse só que eu leu algumas das obras dele ou já conheço as obras dele, é que poderá se calhar identificar que é uma coisa muito a Clive Barker. e é a partir daí que existe alguém que fica com o corpo todo tatuado, vai-se tornar um livro de sangue e naquilo que está tatuado estão as histórias de várias pessoas e é isso que são os Books of Blood. Portanto, cada conto é a história de uma pessoa, são histórias diferentes, algumas são histórias que depois dão volta ao estômago e que vos dão vontade de... e outras dão-vos vontade de fechar o livro e não voltar sequer a pensar mais naquelas coisas, mas de qualquer maneira achei que estavam muito bem escritas daí ser uma das coisas mais conhecidas do Clive Barker. Irei continuar a sua leitura não sei quando, mas irei, li. Depois li um livro que se chama Craft Bookbinding de Linda Orris e li Bookbinding a Step-by-Step Guide de Cathy Abbott são dois livros que falam sobre encadernação, são dois livros técnicos, não sendo os melhores que eu já li ou que já consultei, em termos de encadernação clássica estão interessantes. Eu li para recordar alguns dos conceitos alguns que eu já sabia, outros havia coisas que foram novas mas que só as conseguirei assimilar por reprodução, portanto, fazendo, e há outras que é impossível reproduzir porque não tenciono fazer coisas com pele, portanto, não me interessa como é que se tem que tratar a pele e como é que se tem que é, porque pele e papel são duas coisas completamente diferentes. no entanto, já tecido, já acho a coisa mais interessante. Mas isso é um conversa de quadro. Foram duas números interessantes. Lei também um livro que se chama Illustrating Children's Books de Martin Ursell. Interessante. Obviamente que está adaptado ao mercado ou em inglês ou americano. É interessante como um ponto de partida para certos exercícios até mesmo para criar essencialmente alguns ilustrados. Também não achei que fosse assim The Ultimate Guide para fazer livros para crianças. Não. Mas é interessante de qualquer maneira. Terminei o mês com Neverwhere do Neil Gaiman que inicialmente eu achei que não tinha gostado tanto do livro e à medida que o tempo passa eu começo a achar que não mas eu gostei do livro. Portanto inicialmente tinha lhe dado quatro estrelas quatro estrelas e meia mas nos quatro estrelas isto não faz sentido nenhum mas enfim e agora está no mesmo nas quatro estrelas e meia mas no cinco porque eu entretanto li o outro livro do Neil Gaiman e achei que ah mas isto eu gostei disto e o outro também era demais disto porque é que no outro não achei que coisa então aumenta estrelas lógica lógica é uma batata e por último li o conto How the Marquise Got His Coat Back que é uma história também do universo de Neverwhere do Neil Gaiman e do qual eu tinha muita curiosidade até se grabais do que no Neverwhere mas toda a gente recomendava o Neverwhere e uma pessoa vai ler um conto que se passa depois dos acontecimentos de uma coisa sem ler primeiro a coisa portanto Neverwhere como é que o Marquise conseguiu casar aqui de volta que não existe transito para português não sei porquê é normal e pronto foi isso que eu li em julho por hoje é tudo o que é que vocês leram em julho qual foi a melhor leitura que fizeram em julho e se me recomendavam já agora e até o próximo vídeo que será provavelmente as leituras de agosto ou para qualquer coisa assim do género que que as leituras de agosto as leituras de agosto